Não passa, não conhece Não precisa bater não, moço Não precisa agredir não, moço Não precisa agredir não, moço Tá todo mundo filmando Não precisa agredir ele Faz não, porra Não bate, por favor Não bate não, gente Não bate não, velho Não, aí não, ele tá abusando Espancando a cara do cara, velho Não bate, não bate Ô, faz não, gente Não bate não, porra Não bate não, moço Só segurar, cara, força Não bate não Só o patrocínio mesmo Faz não, porra Não bate, por favor O cara é trabalhador, o cara é esse não, é Os vagabundos, vocês não fazem isso, né Faz não, faz não Calma, calma Vocês estão falando, porra Vou te recolher o quê, moço? Dá licença 22 horas, você tá na tua casa Por favor A gente já vai, só tô esperando o lanche A gente só vai esperar o lanche Só quatro, só quatro, só quatro Está de sítio O cara é trabalhador O cara é trabalhador O cara é trabalhador, o cara é do bem O cara trabalha a semana inteira Não, não bata nele, não bata nele, por favor Eu tô filmando aqui, não bata nele Ele não é bandido, não Não é bandido, não Não é bandido, não Não bata, não bata, não bata Não bata nele Sargento, sargento, não bata nele Sargento, não bata nele Não bata nele Sargento, por favor Por favor Por favor Não bata nele Não bata nele Não, sargento, não bata nele Não bata nele Não bata nele, por favor Não é isso não Não é isso não, por favor Por que tá batendo o cara? Por que tá batendo o cara? Por que tá batendo? Não é batendo o cara, não O cara é trabalhador, o cara é a semana inteira Trabalhou hoje aqui, o cara é do bem Por favor Não tô vendo bandido nenhum aqui, não Não é assim que você trata o cidadão de bem não Cidadão que paga imposto Não é não Não é não Não é não, estamos filmando aqui Vai para a televisão amanhã O cara é trabalhador Com bandido ele não faz não Com bandido ele não faz não O cara de bem está aqui comendo sanduíche O cara de bem está aqui comendo sanduíche O cara de bem está aqui comendo sanduíche a semana inteira Vocês vão ir mancar e vai olhar o seu cara Não vai não Bora, bora, na rua Os vagabundo vocês não fazem isso Faz não, faz não Vocês todo mundo por favor Todo mundo para casa Por favor, você não te dirige a respeito Dá licença, 22 horas você está na tua casa Por favor Isso é inconstitucional Inconstitucional Direito de ir e vir só com o Só com o Estado de sítio Só com o Estado de sítio Direito de ir e vir só com o Estado de sítio Decreto o Estado de sítio Estado de sítio O presidente não decretou o Estado de sítio não Não é policia que ele faz com ele não Não é não Está de sítio Só o Estado de sítio você pode decretar Isso é direito constitucional Direito de ir e vir, direito de ir ao trabalho Você não pode fazer isso não Cadê? Por favor Ministro, fica aí Estamos juntos aqui Estamos juntos Estamos juntos Isso aqui é Vilação ao ato Viação à Constituição, rapaz Artigo 5 da Constituição Todo mundo tem direito de ir e vir Será que é inconstitucional? Desacato Desacato Bateu não Bateu não Ele estava sentadinho Tomando lãs Vocês não Vai ter que testemunhar todo mundo aqui Vamos filmar todo mundo aqui Que está nessa porcaria aqui Nessa desgraça aqui Eu respeito Eu respeito vocês Vocês de família Atira e me mata Isso Fica homem Seja homem Seja homem Eu vou dar trabalho para vocês Eu vou dar trabalho Atire me matar Eu pago Não Eu pago o preço Opa Que covardinha, amigo Que não Que covardinha Vocês não pode agredir Vocês agrediram o cara O cara não ofereceu reação Deixa nós fazer o nosso trabalho Que gosta Vocês agrediram 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 o cara Demorou Demorou Vamos ver Vamos ver Vamos ver se é isso mesmo Vamos Continua filmando Não pare de fumar não Abuso de autoridade Abuso de autoridade Isso aqui Isso aqui Vamos registrar todo mundo aqui Isso aqui é Viração de direito constitucional Violação de direito constitucional Direito de ir e vir Abuso Abuso Não tem Nem cortar Não é Não tem Não tem Uma de onde? Bora Uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Não Não Uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Obrigado.